Música Você está na Foz TV e por aqui está começando o UDC Notícias com os principais assuntos da fronteira. Entre eles o frio que já deu as caras por aqui. Baixas temperaturas mudam as vitrines no centro da cidade. Quinta-feira deve amanhecer congeada na fronteira. Começa a procura por vacinas contra a gripe. Trabalhadores conhecem medidas de segurança para o dia a dia. E estudantes de Foz encontram outros tipos de solo na região central do estado. Agora no UDC Notícias. Música Olá, estamos ao vivo também pelo Facebook. Para nos acompanhar é só acessar facebook.com.br. A quarta-feira começou com temperatura de 6 graus em Foz. Nas ruas, todo mundo agasalhado e se escondendo no vento gelado. No comércio, vitrines renovadas. Um pouco atrasado, mas parece que finalmente o frio chegou. E além da temperatura, o que muda também é o visual. As roupas mais leves e curtas do verão saem do guarda-roupa para dar espaço a casacos mais pesados e grossos. E que realmente protejam do frio. Blusas de lã, jaquetas e sobretudos. As vitrines também começaram a mudar. E como o calor durou um pouco mais esse ano, algumas araras ainda ficaram com roupas mais leves. Mas é só olhar do lado que ali estão as roupas quentes. Finalmente chegou o inverno, né? Era para o outono ter começado um pouco mais cedo. Mas as vitrines estavam ainda com mercadoria de verão em liquidação. E agora várias lojas, todas as lojas já estão se preparando para as vendas de inverno. Esperamos que ocorra boas vendas nesse inverno. Porque é estimado o inverno bem rigoroso esse ano. Você vê o exemplo de hoje, estamos com 7 graus a esta hora. E as temperaturas só devem aumentar. Segundo o CIMEPAR, este mês os termômetros não devem mais passar dos 30 graus. E ainda nessa semana, a previsão de uma geada. Por isso nas ruas, a maioria da população já começou a vestir os casacos e tudo mais que faz parte para se protegerem do frio. É, eu disse a maioria e não todos. Porque alguns corajosos ainda se arriscam com roupas mais curtas. Nesse frio todo, o senhor não está muito frio de shorts aqui, não? Não, não, não. Está bom, não. Estava muito forte o calor, né? Agora refrescou, ficou bom. Mas logo, esse visual também deve mudar. Se esfriar mais, aí vamos colocar, né? Mas nós viemos do fundo do sul, aí não se assustemos muito do frio. Então é bom se preparar, se agasalhar e se esquentar. Porque o inverno está chegando. E além de se esquentar, também é bom se vacinar contra a gripe H1N1. Em Foz, 67 mil pessoas estão nos grupos de risco. A campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui no Paraná começou na segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 20 de maio. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 80% da população considerada de risco. Fazem parte dessa população grupos de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos acima dos 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, presidiários ou pessoas que apresentem doenças crônicas. Todos os postos da cidade foram contemplados com remessas da vacina. E logo no começo da campanha, a Sabrina já trouxe o Murilo e a Kézia para tomarem a vacina. E mesmo que eles ainda chorem um pouco pela dor, não dá para ficar sem a proteção. Eu trouxe por causa da campanha, né? Eles estão no grupo que eles estão falando e é importante, né? Está tendo muitos casos de gripe, essas coisas assim, como são crianças, né? Até ver o que tem. É importante não ter se prevenido, despreocupado, porque afinal não tem como eles se prevenirem, sozinhos, sem a mãe. É verdade, principalmente o bebezinho que não sabe falar ainda, né? Ela ainda fala alguma coisa se está mal e o neném que não sabe. Então a gente já traz para ajudar, né? Os pacientes que forem buscar os postos de saúde para se imunizarem devem levar o documento de identidade e a carteirinha de vacinação. No dia 30 de abril, será o dia D da vacinação. Em todo o país, as vacinas vão ser aplicadas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Elas protegem contra três tipos de vírus, incluindo o H1N1. E a principal contraindicação é para quem tem alergia a ovo. E o frio vai se intensificar nesta quinta-feira. Os meteorologistas estão prevendo GA daqui para a fronteira. Veja a previsão. A quinta amanhece com geada e sol entre poucas nuvens. Durante a tarde, o volume de nuvens aumenta, mas sem possibilidade de chuva. Mínima de 3 e máxima de 17 graus. Na sexta, o dia segue ensolarado, com previsão de geada ao amanhecer e aumento de nuvens durante a tarde. Mínima de 4 e máxima de 18 graus. No sábado, o dia é de sol entre poucas nuvens, mas as temperaturas permanecem baixas. Mínima de 6 e máxima de 21 graus. E veja depois do intervalo a cotação das moedas em Foz e ainda funcionários aprendem a se cuidar dos acidentes de trabalho. Os detalhes daqui a pouco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri